Olá, olá, olá! O meu nome é Sabrina e estamos na semana do riso e do playfulness. Brincar, brincar com o momento presente, brincar com os desafios da vida, dar a volta a tudo aquilo que nos acontece de uma forma saudável e divertida. Por tanto, nós vamos fazer um riso que é o riso base do yoga do riso, que é um mantra da alegria, que é... Isso, lá em casa também. Vamos a isso, acompanhem-me. Oh, oh, o hahaha! O, O, Jajaja Oh-oh-ha-ha-ha Oh-oh-ha-ha-ha Oh-oh-ha-ha-ha-ha E aqui E aqui Muito bem, muito bem, yeah! Obrigada e até amanhã para continuar a agir e a brincar com o nosso dia a dia. Obrigada. Até amanhã.